E pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira Se comportar como solteira, dar moral pra qualquer um Pedi uma conta pra dez, o que era pra achar em dois? E pensa na preguiça de sonar, pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar isqueiro Eu vejo o seu estresse, pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteiro Ou quer pensar de novo E pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer eroe Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dor E pensa na preguiça de sol Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu stress Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter pai vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o quanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Eu falei forró, rolo, um e dois Vem por aí, viu? Prepar esse meu coração Que é muita coisa boa E não da minha top é verde Se dá pra joia, tá no sonho Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe